Bora lá, gente! Fazer o melhor sorvete! Que isso? Não, não quero, não. Muito obrigada. Eu sou qual? Eu sou o vermelho. Deixa eu ver, vamos ver. Deixa eu ver. Ai, menina, não dá porque eu tô sem internet. Pera, gente! Toma minha frente já! Ai, meu Deus do céu! Tem alguém aqui, será? Não, não tem. Não quero esse foguetinho, não. Eu tô sem internet, desliguei, porque senão fica difícil, né? O jogo, um anúncio atrás do outro, esses jogos aqui. Gente, eu tô na frente por enquanto. Não posso deixar ninguém me vencer. Ih, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Boa! Pera, eu tô sem anúncio. Ô, tô sem internet. Por que que apareceu o negócio sem o anúncio ali? Gente, aquilo ali é chocolate. Será que é chocolate? Não, não, não. Tô muito ansiosa, eu já quero ir logo. Que boa! Gente, eu tô muito na frente. Eu acho que não tem ninguém ainda, nem no outro estágio. Deixa eu ver aqui se eu consigo.